Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós daremos início a mais uma aula do Cursinho Ideia e a nossa aulinha de hoje vai ser sobre angiospermas, então a gente vai continuar toda essa saga de plantas, certo? E o meu nome é Jordana, então vamos lá. Bom, para a gente poder compreender, a gente tem que saber o que são essas plantas, as suas características principais, certo? Então sempre quando a gente encontrar uma planta que tenha flores e frutos, então é certeza elas são angiospermas, tá? Porque essa é a característica principal que vai diferenciar esse grupo, certo? De angiospermas, dos outros grupos que a gente já viu. Então são plantas vasculares, são plantas que produzem sementes e essas sementes elas vão ser protegidas pelos frutos e nós vamos ter o desenvolvimento das flores, que é justamente na flor onde vai ocorrer a reprodução. E as flores elas vão atrair os agentes polinizadores, certo? Os insetos, abelhas e etc. Enquanto os frutos eles vão ajudar na dispersão dessas sementes. Então vamos lá compreender a sua morfologia. Elas possuem raízes, caules e folhas, certo? Apresentam as mesmas funções que a gente já conhece, já viu em outras aulas. E as flores são o sistema reprodutor, como eu já havia dito, tá? E possuem várias estratégias de atração para os agentes polinizadores. Ou seja, a flor ela é, geralmente ela será colorida, ela será um cheiro, um odor, certo? Adocicado, que faça com que seja atrativo para os agentes polinizadores. Além de tudo isso, a gente também vai ter a produção do néctar. Então aqui nós temos a flor, certo? Uma das nossas estruturas mais importantes no grupo das angiospermas. E essas flores podem ser coloridas, como eu já falei. E muitas vezes elas vão ter esse cheiro mais agradável, mais adocicado, que é justamente o néctar, tá bom? E também há flores que não têm tanta atratividade em relação à sua beleza, à sua coloração, certo? E que nem produzem néctar também, tá bom? E é justamente dessas flores onde a gente vai ter a produção de sementes e frutos. partindo principalmente aqui do ovário, certo? Da parte feminina da nossa flor. Então vamos lá, vamos conhecer toda a estrutura da flor agora. A flor, como eu já falei, é um ramo muito modificado, certo? E ela vai crescer por um tempo limitado. Então a gente vai ver uma planta, os 12 meses do ano, todas as quatro estações, a flor não vai estar lá presente. Ela vai estar presente em um tempo específico, uma estação específica, justamente quando for favorável a ela para a sua reprodução. Então a flor, ela vai apresentar partes estéreis, certo? E partes reprodutivas. E isso acaba surgindo, né? Saindo do receptáculo, que é justamente essa região mais dilatada, certo? E mais distal da nossa flor, tá bom? E aí elas são formadas por três tipos de órgãos que a gente vai ver aqui hoje, que são os órgãos de suporte, os órgãos de proteção e os órgãos de reprodução. Os órgãos de suporte, ou seja, como o próprio nome já fala, suporte, é justamente o pedúnculo, tá bom? Que vai ligar o resto da flor ao ramo, ou seja, o resto da planta. E nós temos o receptáculo, que é essa porção aqui mais dilatada, onde nós vamos ter inserido as outras peças florais, como as sépolas, as pétalas, o próprio botão da flor e etc. Nós temos os órgãos de proteção, que é justamente o conjunto de órgãos de proteção, ele se chama perianto, tá bom? E uma flor sem perianto, a gente fala que é uma flor nua, certo? Que ela não tem esse órgão de proteção, que ela não tem esse perianto. E o que compõe, né, os órgãos de proteção, o que compõe esse perianto? É justamente o cálice da nossa planta, tá? O cálice. Nós temos também o corola, né, a corola, e as sépolas e a pétala, tá bom? Vamos ver a importância de cada uma delas. O cálice é justamente o conjunto de sépolas dessa planta, então a gente olhando aqui na imagem, nós temos aqui o cálice, que é o conjunto de sépolas, e essas estruturas esverdeadas aqui que se assemelham a folhas são as sépolas, ok? Nós temos o corola, né, o corola, enfim, que são um conjunto de pétalas, tá bom? Então essas são as pétalas da nossa planta, da nossa flor, e nessas pétalas é onde vai ter a produção do néctar, tá? As glândulas produtoras de néctar estão inseridas nela, tanto que a gente vai pegar uma flor, a gente vai cheirar ela geralmente, é justamente nas pétalas onde a gente encontra o cheiro, certo? Onde vai ter um néctarzinho que vai atrair os animais, ok? E como eu já falei, né, as sépolas, que é justamente essas estruturas, elas vão proteger a flor, certo? O botão da flor, e a pétala tem a sua função de atrair os polinizadores, então a gente precisa compreender a importância de cada uma dessas estruturas. Nós temos os órgãos de reprodução dessa planta também, certo? Que é justamente a parte fértil da nossa flor, que é bem modificada, certo? Bem desenvolvida, que estão localizadas bem mais ao centro da minha flor. Então essa parte aqui onde eu estou circundando com o mouse, com esse ponto vermelho, com o apontador, é justamente a parte fértil da nossa planta, os órgãos de reprodução. E esses órgãos de reprodução, eles são compostos pelo gineceu, certo? Que é o órgão reprodutivo feminino, e pelo androceu, que é o órgão reprodutivo masculino. O gineceu, ele é composto pelo conjunto de carpelo, e o carpelo tem outras estruturas inseridas também, certo? O carpelo é a nossa estrutura reprodutora feminina, que é justamente formada pelo estigma, pelo estilete, pelo ovário e pelo óvulo. Então vamos lá, parte por parte. O estigma é justamente essa abertura, essa entrada, certo? De onde vai entrar o pólen, o grão de pólen. Nós temos o estilete, que é o caminho que esse pólen vai percorrer, que vai ser o tubo polínico, que ele vai percorrer até chegar ao ovário e ao óvulo. Então esses são os órgãos reprodutores do gineceu, certo? As estruturas reprodutoras do gineceu, que é o órgão reprodutor feminino. E cada carpelo, ou esporófilo feminino, como eu já farei, tem essa estrutura, né? Bem mais alargada aqui na base, que vai ser o ovário que vai ter o óvulo. Já o androceu, que é uma estrutura um pouco mais simples, que não tem tantas peças, é justamente formado pelo estame, certo? Nós temos aqui o estame. E o estame, essa estrutura reprodutora masculina, é composta pelo filete e pela antera, tá bom? Que são folhas também modificadas. E é justamente nessa antera, aqui nessa parte posterior, onde nós vamos ter a produção do grão de pólen, ok? E vamos lá conhecer um pouquinho do fruto, certo? Lembrando que o fruto, ele é justamente, é o fruto, né? da reprodução, tá bom? Então, a reprodução vai se desenvolver e tudo mais, nós vamos ter a semente, e nós vamos ter o fruto, que justamente vai proteger essa semente, tá? Então, são formados a partir do desenvolvimento da fecundação, certo? A partir do desenvolvimento do ovário, que tudo vai ocorrer aqui na estrutura do ovário, e eles vão proteger a semente, como eu já falei, e vão auxiliar na sua dispersão. Então, geralmente, nos frutos, a gente vê as sementes, tanto que a gente pega, como a laranja, por exemplo, na laranja, a gente tem a semente, a gente pega e planta essa semente, que vai dar outra planta, certo? Em alguns casos, a gente pode ter também os pseudosfrutos, que é de onde essa reprodução, ela pode não ocorrer ali da parte do ovário, certo? Vão se desenvolver em outras partes carnosas dessa flor. E nesse fruto, é possível a gente observar três camadas, muito importante. Externamente, para internamente, a gente vai ter o exocarpo, que é a camada mais externa, nós vamos ter o mesocarpo, que é essa camada intermediária, certo? E nós vamos ter o endocarpo, que é a parte mais interna. E bem aqui no meio, a gente vai ver a semente. Então, o fruto, ele se desenvolve a partir do ovário da flor, certo? E ele vai proteger a semente e vai ajudar na dispersão da mesma. Vamos entender um pouquinho mais sobre como ocorre a reprodução das angiospermas. E é uma partezinha um pouquinho mais complicada, então vamos se ligar agora nessa parte. Vamos lá. A reprodução dessas plantas, a gente diz que a reprodução das angiospermas é uma dupla fecundação. E a gente vai entender um pouquinho mais à frente, por que é uma dupla fecundação. E essa reprodução era do tipo sexuada. Então, como a gente sabe, tem o órgão reprodutor masculino e o órgão reprodutor feminino. A gente tem estruturas separadas, certo? Então, tudo vai iniciar com a flor de uma planta adulta, 2N, tá bom? Que vai passar por um processo de polinização. Essas plantas, as angiospermas, elas passam por um processo de polinização, ok? Então, as sementes, elas não são, as sementes não, os grãos de polen, eles não são estruturas aladas que vão simplesmente voar, se dispersar. Nós já temos aqui os agentes polinizadores fazendo o seu trabalho, tá bom? Então, quando ocorre por insetos, é chamado de entomofilia, por pássaros, ornitofilia, morcegos, quiropterofilia, pelo vento, anemofilia ou pela água, hidrofilia. Então, aqui a gente tem muita presença de insetos, de pássaros, de animais, enfim, que vão fazer esse trabalho, tá bom? Pode ser disperso pelo vento, pode também, mas a gente tem mais a presença deles, porque eles são atraídos justamente pela cor, pelo odor e pelo néctar. Então, a gente tem essa estrutura. Então, como é que ocorre? Tudo ocorre com o grão de polo, e a gente vai ver meio que separado em duas partes, a parte masculina e a parte feminina, para a gente poder compreender. Então, tudo ocorre com o grão de polo, que está justamente na antera, que a gente viu anteriormente. E esse grão de polo, vindo da antera, ele vai cair, certo? Sobre o estigma da parte reprodutora feminina. Ele vai passar por um processo de meiose, né? Esse grão de polo, e aí ele vai cair sobre a parte feminina, que é o estigma, certo? E esse grão de polo, ele vai se desenvolver, vai se multiplicar, e ele vai formar o tubo polínico dentro do estilete dessa parte feminina da planta, tá bom? Porque ele entra no estigma e vai passando pelo estilete e vai formando o tubo polínico. Então, a célula polínica vai formar o tubo polínico por meio dessa meiose, ou seja, o pólen vai formar o tubo polínico. E o tubo polínico, ele é o gametófito masculino, tá bom? E ele pode ser encontrado na sua estrutura, dois tipos de núcleos dentro dele, que são os núcleos espermáticos, como são conhecidos, certo? São os núcleos espermáticos N, que são justamente os gametas masculinos, e nós temos um núcleo do próprio tubo que vai garantir o seu crescimento. Então, dentro do meu tubo polínico, a gente vai encontrar dois tipos de núcleos, que é o núcleo que vai garantir com que ocorra a fecundação em si, e o núcleo que vai garantir o crescimento desse tubo polínico para chegar até o ovário e o óvulo, certo? Então, o tubo polínico, ele vai possuir dois núcleos espermáticos de carga genética N. E aí, nós vamos ter aqui a parte do óvulo, a parte feminina, certo? Onde o óvulo vai se desenvolver dentro do ovário, que é chamado de megásporo diploide 2N, certo? E vai passar por um processo de meiose. Tudo isso tem que passar por um processo de meiose, já que é a reprodução. Então, o óvulo vai passar por um processo de meiose, certo? Esse megásporo diploide. E quando ele passa por esse processo de meiose, ele vai formar quatro células haploides de carga N. Quatro células haploides. O masculino formou duas células espermáticas de carga N. E o feminino vai formar quatro células haploides de carga N, certo? Vamos lembrar disso, essa é a parte importante. E três dessas células haploides que são formadas pela parte feminina, pelo gametófito feminino, elas vão se degenerar, elas vão morrer, certo? E a parte restante, ou seja, a última e uma célula, certo? Aploide, ela vai se tornar o megásporo, bem aqui, o megásporo haploide funcional N, tá bom? E esse megásporo haploide, ele vai sofrer mitose, ou seja, ele vai se dividir, certo? Ele vai crescer e vai se dividir, vai se desenvolver e vai gerar o saco embrionário. E nesse saco embrionário vai ter justamente a osfera que vai ser fecundada pelo tubo polino, certo? Então, bem aqui nessa imagem, a gente já tem a parte do ovário, certo? O megásporo haploide funcional N que se desenvolveu, se cresceu e formou a osfera. E junto com a osfera que é formada, o gametófito feminino também produz dois núcleos polares. E a gente vai entender o porquê que é essa produção desses dois núcleos polares. Então, vamos lá. Nós temos a osfera, que é justamente essa célula central que eu falei, e ela vai ter dois núcleos polares. Então, aqui a gente está dando um zoom na parte do ovário, nós temos o estilete da nossa planta, nós temos o tubo polínico aqui entrando, certo? E o saco embrionário, tá bom? Que é formado do gametófito feminino. Quando a gente dá o zoom nesse saco embrionário, a gente vai ter o quê? Os núcleos polares femininos, que são duas células aqui, certo? Nós vamos ter a osfera e nós vamos ter o tubo polínico adentrando no ovário e os núcleos espermáticos do nosso tubo polínico, lembram? Show! Então, quando a gente tem esse núcleo espermático do masculino, ele vai fecundar o quê? A osfera, certo? Então, duas daquelas células masculinas, uma delas vai fecundar a osfera e vai formar o zigoto diploide 2N, certo? Então, aqui nessa figura B, a gente já vê o zigoto diploide 2N. E aí, o que vai ocorrer? O segundo núcleo espermático restante, ele vai fecundar, certo? Ele vai se unir, na verdade, aos núcleos polares, que não eram dois. Então, eles vão se juntar e vão formar um núcleo triploide 3N, que vai formar a estrutura chamada de endosperma, que é justamente um tecido de reserva, certo? Que vai nutrir um embrião. Então, todas essas estruturas, elas vão passar por um processo de mitose, vão se desenvolver, vão se multiplicar e vão proteger esse embrião. E a fecundação em si, que foi da osfera comum, núcleo espermático, vai formar a semente. Então, o óvulo fecundado, ele passa a se desenvolver formando a semente e ao germinar, vai formar uma planta adulta futuramente. Então, essa é a reprodução em si, certo? E essas plantas, essas sementes, elas são divididas em monocotiledôneas e dicotiledôneas, tá bom? Então, a gente vai entender a diferença agora, rapidinho. O embrião da semente, da endosperma, ele vai conter uma estrutura chamada de cotiledône, certo? E esse cotiledône é uma folhazinha que é modificada, que é justamente associada à nutrição das células embrionárias, que poderão gerar uma nova planta. E aí, a gente tem exemplos de endospermas que têm monocotiledôneas, certo? Como cana-de-açúcar, milho, arroz. E exemplos de endospermas que têm dicotiledôneas, como feijão, amendoim, soja e ervilho. E essas plantas, elas são diferenciadas também por outras estruturas que a gente vai ver mais à frente. Quando a gente fala de monocotiledôneas, tem só um cotiledône, certo? E a dicotiledôneas tem dois cotiledônes. E isso é pra quê? É uma estrutura que ela vai ajudar o embrião, essa semente, a se nutrir por si só, certo? Então, vamos lá. Nós temos essas diferenças dos monocotiledônes e os dicotiledônes. E os monocotiledônes na semente, como a do milho, vai ter somente um cotiledône, daí o nome, certo? E essa substância que nutre o embrião, elas ficam armazenadas em uma região denominada endosperma. E esse cotiledône, ele vai transferir os nutrientes para as células embrionárias em desenvolvimento, certo? Já as dicotiledôneas, como, por exemplo, a semente do feijão, nós vamos ter dois cotiledôneas. A gente tem a imagem aqui embaixo. E esse endosperma, geralmente, ele não se desenvolve nas sementes de cotiledôneas, certo? Então, esses dois cotiledônes, eles vão armazenar as substâncias necessárias para o desenvolvimento do embrião. E nós temos as outras diferenças também em relação às raízes, certo? Que as monocotiledôneas têm raízes fasciculadas, enquanto as dicotiledôneas têm raízes pivotantes, certo? Raízes fasciculadas são várias, é como se fosse um cabelo de bruxa, tá bom? E a pivotante é uma raiz central e outras axiais. As folhas também, que são paralelímeas das monocotiledôneas, enquanto das dicotiledôneas são reticuladas, tá bom? Tirem o printzinho da tela, que é um resumo bem massa. E aqui nós temos uma imagem também explicando qual é a diferença em relação à raiz, ao caule, à folha, à folha e à semente, certo? Uma tabela com um resumão dessas cotiledôneas, tá bom? E as diferenças entre monocotiledôneas e dicotiledôneas. Então, é isso, pessoal. Estudem, façam os exercícios e nos vemos na próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho